Mãe, me traz a bola de cristal aqui que hoje é dia da adivinhação. Olá queridos e queridas desse Brasil, eu sou a mãe de Ná, quer dizer, eu sou o Raid e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um videozinho aqui falando sobre jogos que podem aí ser jogos ruins ou flopar aí, vender pouco e não ser muito bom. Com base em alguns pontos que eu vou falando aqui no vídeo. Mas já deixo logo dentro de mão para os senhores que eu não estou apontando falando que o jogo vai ser ruim e isso é certo, não. Claro que não, eu não sei o futuro, então eu posso simplesmente quebrar a cara e muitos desses jogos aqui serem ótimos, perfeitos. E tomara que eu quebre, porque eu sempre gosto de ver jogos bons saindo, até porque você tem uma equipe gigante por trás trabalhando para caramba para fazer um jogo acontecer, mano. E não é legal ver um jogo sair ruim, mas vamos falar disso aqui, de jogos aí que podem ou pelo menos dão a ideia de que não vão sair muito bem, vão flopar talvez nas vendas. Ou que vão ser até jogos ruins ou bem medianos para baixo, beleza? Então antes de começar o vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e vambora. Vamos começar então com Beyond the Goon Nível 2. Esse jogo foi anunciado algumas e três passadas aí e que gerou um certo hype na galera. O jogo parece estar bem bonito graficamente. Esse jogo é um 2, mas ele se passa antes do primeiro jogo. E que é um jogo que, primeiramente, a Ubisoft não dá tanto foco nesse jogo. E eu falo isso porque o primeiro game, ele simplesmente vendeu muito pouco. Ele é um daqueles jogos que eram bons, legais, só que venderam pouco. Uma das principais pessoas no desenvolvimento do Beyond the Goon Nível 2, tinha deixado o projeto de lado para trabalhar no Rayman. E depois voltou quando acabasse para o projeto. Então dá para ver que o foco dela não está tão grande no jogo. Segundo, que o jogo está aí na sua fase de Development Hell, que eu já falei aqui nos outros vídeos. Que são jogos ali que tem um desenvolvimento muito conturbado. Isso porque é estimado que o jogo está em desenvolvimento aí já desde 2007. Desde 2007 há boatos que depois vieram a confirmar mais ainda que o jogo já estava ali em desenvolvimento para ser aprovado pela Ubisoft lá em 2007. Então, mano, vamos nos colocar por baixo. Sei lá, se o jogo começou em 2013 o desenvolvimento, ainda é um bom tempo aí para o jogo sair. E outra coisa que confirma que talvez esteja tendo sérios problemas de desenvolvimento, é pelo fato de que o jogo não foi mostrado na E3 desse ano. A Ubisoft falou que está focada no desenvolvimento do jogo. Isso aí diz muita coisa, né? Então pode ser que seja um jogo aí conturbado, e jogos conturbados geralmente podem dar problema. E a gente está falando de um jogo que não tem uma player base gigante, é um jogo que não vendeu muito no passado. Então a gente pode esperar talvez microtransações aí por parte da Yubi, né? Que está fazendo umas besteiras ultimamente, para poder contornar talvez o não tão gigante lucro que esse projeto vai dar. Então, é um jogo que parece bonito? Parece! Parece muito legal, eu estou até animado para ele, mas é um daquele tipo de jogo que pode ser ruim, e que não recomendo nem de longe você comprar isso aqui na pré-venda. Espera para ver! Star Wars Jedi Fallenor. E bem, eu poderia falar várias coisas aqui do porquê que esse jogo pode ser ruim, mas para que isso eu posso mostrar isso numa simples imagem? É. Tudo bem, o jogo foi dito aí que não vai ter microtransações, né? As polêmicas microtransações. Mas que a gente ainda está falando de uma empresa que quer lançar o jogo numa data específica, se o jogo não está muito 100% ainda. Ela não está nem aí, ela pressa e fala, vocês têm que lançar nessa data. A gente tem uma empresa que se interfere muito nos desenvolvimentos dos jogos, e isso pode atrapalhar. Ultimamente, a EA não tem dado quase nenhuma bola dentro nos seus jogos. Então, né, é no mínimo a gente esperar pelo menos alguns problemas no Jedi Fallen Order. E é um jogo que eu sei que muita gente está esperando aqui. Então é um jogo que pode não sair muito bem, e que também é um daqueles jogos que não recomendo você comprar na pré-venda de jeito nenhum, cara. Isso aí nem preciso dizer, né? Bem, eu diria que talvez alguns anos atrás eu jamais imaginaria de eu dizendo isso, mas não comprem The Elder Scrolls na pré-venda. Sei lá, sabe quando esse jogo vai sair. Não tem gameplay ainda dele, então muito pouco se sabe sobre esse game. Mas que ainda assim é um game para a gente ficar em alerta, que pode vir a ser um jogo cagado. Tá, The Elder Scrolls é conhecido por ter bugs, porque é um jogo muito grande. Isso aí pode ser até comum. É algo que a gente tem que meio que releva quando o jogo é bom, no caso que foi o Skyrim, né? Mas com as recém polêmicas aí da nossa Bethesda, né? Com o Fallout 76 principalmente, a gente precisa ficar com o pé atrás, porque pode ser que esteja vindo um jogo meio que zoado. Feito nas coxas, talvez. Não sei, porque o The Elder Scrolls 6, embora seja um dos carro-chefes ali da Bethesda, muita gente pressiona ela a fazer o jogo. Será que ela realmente quer fazer o jogo agora? Ou tá simplesmente fazendo por base na pressão? Será que vai sair bom? Não sei, só o futuro vai nos dizer, mas que é um jogo também que a gente precisa ficar com o pezinho atrás, né? Pode ser ruim. Infelizmente, eu não quero. É uma das minhas franquias favoritas, mas qualquer cuidado é pouco. Marvel Avengers. É, o jogo aí dos Vingadores, que, sinceramente, eu acho que não sou o único, que não viu muito potencial, talvez, ou não criou muito hype em cima desse game aí. Embora seja um jogo que não vai flopar, porque simplesmente é Vingadores, mano. O jogo pode ser ruim que for, que ele é um jogo que eu acho que vai vender muito, né? Simplesmente por causa que hoje tá super em alta. Então, provavelmente flopar não vai. Mas eu não consigo ver ainda o Vingadores como um bom jogo. Ele parece que não vai ser muito bom, ele parece que vai ser um jogo bem mediano. Isso pela gameplay que a gente pode observar inicial. Primeiro, que é um jogo que não vai ser mundo aberto, que eu acho que combinaria muito com esse universo de heróis. É um mundo aberto, combina bastante com o jogo de super-herói. Ainda mais se você tem super-heróis que voam, né? Que não falta aqui em Vingadores. Eles falam que vão ser mundos ali um pouco grandinhos, mas interligados um com o outro. Mas o que me chamou mais atenção é que ele parece ser um jogo muito repetitivo. Porque tudo que a gente viu na gameplay era simplesmente a luta dos heróis, que era legal, mas que sempre muito igual, muito parecido uma coisa com a outra. Mostrou ali vários heróis lutando na ponte, e cada hora era um pouquinho de história, e você colocava o herói lutando ali em uma espécie de arena, cheio de inimigos cercados por carros. Me lembrou muito o Humbus Soul da vida, e sinceramente, parece um jogo muito repetitivo, muito que vai ser enjoativo, e que não captou muito um feeling de você estar no universo ali dos Vingadores. Pelo menos foi o que passou pra mim a impressão desse jogo, e por isso que é um jogo que eu acho que não vai ser muito bom, se eles não melhorarem muita coisa aí até o lançamento. O quesito gráfico eu achei também meio estranho o molde dos personagens, não falo o rosto por não ser os atores dos filmes, mas falo o molde do personagem sim, mas o cenário eu achei bonito. Mas vamos ver como é que vai ser o jogo, mas é um jogo que eu não coloco a minha mão no fogo não. Shemui é um jogo que pode ser muito bom, mas que no caso aqui é um jogo que eu acho que vai flopar, vai vender muito pouco. Eu acho que as vendas desse jogo realmente não vão ser muito boas. Primeiro a gente tem a polêmica da Epic Games, que vai ser vendido na Epic Games no PC, mas eu falo mais pelo histórico em si do game. Shemui é um jogo incrível, o 1 e o 2 é um dos melhores jogos já feitos de todos os tempos. O grande problema é que a galera que jogou o Shemui 1 e o Shemui 2, mano, já faz muito tempo isso, é de 2000 o jogo. A gente tá saindo do terceiro jogo ali, que vai contar uma história direta do 1 e o 2 em 2019. Então, é coisa de 19 anos atrás. Então, esse jogo vai com certeza abranger quase que exclusivamente os fãs de longa data de Shemui. Até porque, quem vai jogar um Shemui 3, vai ver ali que é um jogo que é muito dependente da história, mais do que até a gameplay, vai querer pegar um Shemui 3. Ainda mais um jogo meio estilão asiático, e que conta uma história direta a jogos antigos, o 1 e o 2. Difícil, tá? O jogo tem que ser muito bom pra isso, como foi no caso do The Witcher 3, por exemplo. O jogo vai ter que dar muito nó aí, pra poder conseguir ser bom. Mas, ainda assim, né? É um jogo que tá sendo vendido como um jogo indie, porque ele foi um jogo apoiado no Kickstarter, ele foi feito pelo criador de Shemui, e aí ele foi jogado lá no Kickstarter. Então, a gente também não tem como esperar um jogo de grande orçamento, como era o Shemui nos anos 2000, que era um dos melhores jogos graficamente, que foi caríssimo pra ser feito, né? Mas, aí, o tempo dirá sobre o jogo, mas eu acho que é um jogo que não vai vender muito bem, não. O que eu digo que as chances são altas de flopar, é Persona 5 Scramble. É, Persona 5 conseguiu uma legião de fãs até que boas aqui pro ocidente, porque é um jogo muito bom, ele acabou conquistando uma galerinha aí que curta esse tipo de jogo, né? Os RPGs japoneses, ou JRPG, só que, né, anunciaram aí que havia um Persona novo. Aí, anunciaram o Persona 5 Scramble. Eu fui feliz ver, e descobri que era um bendito de um Musou. É, se você não conhece o gênero Musou, é esse gênero do Dynasty Warriors, que são vários inimigos, tipo, 550 mil inimigos na tela, que você vai esmagando o botão. Isso pode ser legal pra alguns que curtem o estilo, mas a grande maioria já se decepcionou. E aí eu falo assim, Persona é um jogo já de nicho, né? São poucas pessoas que jogam. Aí você junta Persona, um JRPG de nicho, com jogos Musou, né? Que também é outro estilo de jogo que não tem muitos fãs adeptos. Você já sabe que a fórmula não vai dar muito certo. Não sei se vai ser um jogo ruim, mas que vai ser um jogo que não vai ter muitas pessoas jogando, pelo menos aqui pro ocidente, e vai falhar bastante nas vendas, eu acho que vai. E bem, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum jogo aí que vocês acham que não vai muito bem, ou pelo menos vocês não estão com muita expectativa, deixem aqui nos comentários pra eu poder saber. É isso. Um grande beijo, um grande abraço. É nóis. Beijo no popô. Fui.